Boa tarde, caro telespectador. Sejam todos bem-vindos ao Análise do Dia. Cá nos turos temos o doutor Erdes Chihuto, que é o embaixador do povo, que vai esclarecer-nos sobre o pastor de 36 anos, que engravida a crente de 17 anos. Alega que não vai assumir porque já tem uma noiva. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo à TV Belas. Boa tarde, meu caro, e a todos os nossos telespectadores que, nesse instante, possivelmente nos estão a acompanhar. Dizem que estamos aqui para dar sequência a mais um programa que nos foi colocado à disposição para abordar. Exatamente. Doutor, é um caso que está a falar da sociedade. O pastor, engravida, é uma crente e alega que não vai assumir porque já tem uma noiva e uma menor de idade. E eu pergunto ao doutor, o que é um pastor e qual é a função principal de um pastor? Bem, o pastor é um ser humano, igual a qualquer um de nós. Não podemos descurar que pode padecer de alguma fragilidade como pessoa humana. Mas, atento à qualidade que ele ostenta, porque constitui para a sociedade uma reserva moral e a sociedade espera muito contar com um contributo moral, ético, educacional e de bom trato, de convenção social, por parte do ilustre pastor. Então, estamos a falar do pastor, não queremos limitar o âmbito da pessoa, no concreto, mas é preciso alargar para também os outros entes que, do ponto de vista eclesiástico, celebram a obra do Criador. É uma grande responsabilidade ser pastor. E penso que qualquer um, enquanto homem de Deus, deve, de forma muito comedida, muito prudente, exercer a atividade pela qual ele foi chamado a exercer. Porque, mais do que uma tarefa, é uma missão, percebe? É uma missão divina, enquanto ser sociável dentro da Terra, para disseminar o Evangelho e trazer a Cristo aqueles pelos quais o Senhor se propôs em trazer a sua instância. Colocou uma questão relativamente qual é o papel do pastor. Ele pode ser um educador, ele pode ser um líder, ele pode ser um pai espiritual, repara, que de forma multifacética, ele pode exercer várias funcionalidades. Essa questão de coloca de que o pastor engravidou, não quer assumir, eu acho que aqui, salvo o melhor entendimento, uma sucessão de crimes. Primeiro é que pode-se, aqui, e há o arquivo entre parentes, por ser menor, porque ela tem 17 anos, não responde por si mesma. A maior idade civil em Angola é de 18 anos, a maior idade plena é de 21 anos de idade. Quer dizer que ela precisa do seu tutor, dos seus encarregados, que são, por maioria de razão, os seus representantes legais. Portanto, aqui podemos presumir que estamos diante de uma, primeiro, de um ato de excitação à prostituição, estamos diante de, se calhar, do lenocínio no extremo do artigo 405, número 2 do Código Penal, porque se ele tem a qualidade de educador e exerce uma função de direção, então deve também ser arrolado para o crime de lenocínio, porque é excitação à corrupção contra menores de idade. Pessoas que não têm, primeiro, não estão no uso pleno das suas faculdades mentais, para poder ter o discernimento necessário para perceber que o ato que está a praticar é, todavia, ilícito, à luz da ordem jurídica nacional. Por outra, o consentimento de que se quer aqui tentar passar, está viciado, está viciado sobre persuasão, sobre possível coação e sobre excitação de troca de favores, quer do ponto de vista pecuniário, ou quer do ponto de vista de comportamentos libidinosos, atos que visam, atos nocivos, por exemplo, à sexualidade, que visam a tentar contra, estimular a vontade aparente de que ela possa tentar manifestar para dizer que houve consentimento. O consentimento está viciado. O doutor acha que é normal um pastor namorar com uma crente? Não é eticamente correto. Nem pode ser normal. Está a perceber? Salvo-se por união do destino, o diabo nesse dia encontrar o pastor totalmente fumado, com uma liamba dos cornos, para mim está a linguagem a quem me ouve com todo o respeito. E o pastor está totalmente desprovido do uso pleno do seu raciocínio lógico e vai sentir estimulado, sob tentação, para cair neste marasmo. Não é normal por quê? Porque se o pastor é reserva moral, é reserva bibliográfica, do ponto de vista da transmissão de valores, valores de ordem estruturante, do ponto de vista da própria convivência social, eu acho que é preciso, com alguma ponderação, com alguma prudência, o pastor exercer a sua atividade. Porque cria escândalo público, porque cria remorso à sociedade, porque cria indignação pública, cria repulsa para quem ouve. Se isso ofende a integridade moral da sociedade, então é um ato que deve ser repudiado a todos os níveis estigmatizados. Agora, nós não podemos olhar para isso de ano moleque. Podemos aqui em concurso com a Lei 25, barra 11, de 14 de julho, nos termos do artigo 2º, quanto ao seu âmbito de aplicabilidade, aqui estamos a falar da lei dos crimes contra a violência doméstica, que diz que os crimes decorridos no âmbito dessa lei podem se alargar para aqueles setores que, por razões de proximidade, quer social, quer afetiva, quer natural, podem decorrer. Normalmente falando, decorrem, maioritariamente, por exemplo, nos exílios para os idosos, nos infantários para os menores. Podem ocorrer nas escolas, podem ocorrer nos hospitais, podem ocorrer no seio familiar, que é o epicentro. Se podem ocorrer nesses sítios que tu acabas aqui de mensurar, por que é que não podem ocorrer na igreja? O legislador, pois, embora que omite a sua raça jurídica, mas não deixa também nada fechado quanto a isso. E o que não está proibido por lei é permissível. Aqui, fazendo uma interpretação extensiva, penso eu que pode-se alargar as igrejas por razões de afeto, razões de proximidade, quer sociais, quer naturais, e quer do ponto de vista afetivo. É preciso nós olharmos com isso, para isso, com onde estiver. E se for esse um entendimento, do ponto de vista da Lei dos Crimes contra a Violência Doméstica, no estudo do artigo 25, dispõe o diploma legal que crimes dessa natureza não admitem a desistência, por serem, maiormente, crimes de natureza pública. E como é de natureza pública, basta que chegue aos ouvidos do Ministério Público para dar seguimento ao impulso processual da ação penal. Mesmo que ela, depois, não, eu consenti, foi um acordo entre as partes. Não, o consentimento dela não tem qualquer respaldo jurídico legal que sustenta a possibilidade dela dizer, não, eu consenti, que ela é menor de idade. E quem representa os menores? Do ponto de vista legal, é o Ministério Público. Exatamente. Doutor, nos últimos tempos, temos visto dois, três meses jovens ou crentes evangelizados na rua. Depois de seis, sete meses, torna-se um pastor. Para ser um pastor, o que é necessário? Para se tornar um pastor? A questão que está aqui, e isso, às vezes, também faz muita confusão a muitos leigos em razão da matéria, é achar que, para ser pastor, tem que passar por uma faculdade, tem que passar por um curso de teologia, tem que passar para um curso básico. Ah, pode, subsidiariamente, passar por essas formações, que não podemos descartá-las, mas se olharmos para aquilo que é a matriz do surgimento de Cristo, a Bíblia é clara quanto a isso. Convido-o a visitar o livro de João, capítulo 8, o Salvo Erro, nos seus versículos que se seguem, quando diz que Jesus nunca sequer passou por uma escola, mas sabia tudo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o pai dos pais, é o mestre dos mestres, é o professor dos professores. Qualquer um que anda guiado pelo Espírito Santo, esse é um dotado para disseminar o Evangelho. A questão não está se passou da escola ou se não passou da escola. As coisas espirituais não se combatem na carne, e não se justificam na carne. É no mundo do Espírito. Mas nós temos que olhar essa questão também para o lado humano. Porque muitas dessas manifestações, para além de ser um ataque espiritual, é também, essencialmente, um comportamento da pessoa humana. Um desejo já incubado e desenfriado dentro do homem que se manifesta no mundo do Espírito para afetar almas sedentas, almas precárias, almas que precisam do apoio sustentável, do ponto de vista espiritual, deste pastor. Como é que um pastor, e com todo o respeito, qualquer um de nós até está sujeito a falhar, isso é verdade. Mas sabe o que a Deus aborrece? É você não querer consentir o erro e não querer assumir as responsabilidades que daí vem, adivinhem. Porque, quando me dizem que foram para o agente do psique, o agente disse que não, tem que passar por um teste de DNA. Porque o pastor alega que tem dúvidas de que o filho seja dele. Porque agora já tem noiva. Antes não tinha noiva. Desculpa, você se meteu com a filha alheia. Sobretudo, alguém que estava sob a tua dependência diretiva, a nível do seio da igreja. Alguém que socorreu a ti para pedir socorro para efeito de tratamento espiritual. Alguém que padecia, possivelmente, de alguma doença espiritual e até física. De algum acompanhamento rigoroso, do ponto de vista psicológico. Então, eu acho que ele aproveitou dessa fragilidade, porque estava sob dependência dela e sob condição, colocou-lhe à excitação, a comportamentos sexuais. E depois, inconsequentemente, pratica o ato de forma desprotegida. Pelo menos, e que não se recomenda. Por que que não usou preservativo? Tinha consequência, tinha noção, tinha consciência, de que ao praticar sem preservativo, possivelmente ele podia engravidar. E ao engravidar, tinha que assumir. E os mais velhos, lá no Queçua, te dizem assim, tu estás a dizer que o filho não é teu. Ok. Ah, porque tens dúvida, queres agora teste de DNA. Está bem, toma a colher de sopa, tira a tua parte. Está a perceber? Então, é uma brincadeira. Você abusa sexualmente de filha gay. Porque tem pai, tem mãe, tem familiares. E qualquer um, ninguém gostaria de ver a sua filha nessas condições. E hoje diz, não, porque, ah, quero teste de DNA. Oh, você veio sujeitá-la a atos libidinosos para depois pedir-te este DNA? Por que é que eu não o fiz antes? Exatamente, doutor. Muito obrigado. Voltámos já. Caro espectador, voltávamos ao intervalo e voltámos já, já. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem. Curso de operador de câmara. Drone. Edição de vídeo. Inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Boa tarde, cautelos espectadores. Já estamos de volta, novamente, com o debate com o doutor Helder Schulte, o embaixador do povo. Doutor, novamente, estamos. Como é que fica o processo da vítima a este nove meses de gravidez que vai aguentar? Será a família estará preparada para assumir ou para cuidar esta criança, sendo menor de idade? Eu acho que as responsabilidades não são transmissíveis. E, aqui, é preciso dizer que quem deve arcar com as responsabilidades inerentes à fase de gestação dessa menina é o suposto progenitor, que, no caso, o senhor que está sendo acusado, porque assim estabelece o Código da Família, que ela deve, desde o momento da gestação, até três meses depois de dar à luz, ser assistida. Por quê? Para garantir a prestação alimentícia do menor. Para garantir a questão que tem a ver com a saúde dele, porque ela vai precisar fazer as consultas. periódicas, vai precisar se alimentar, quer dizer, o menor vai fazer tudo por meio da mãe. Está percebendo? Então, é preciso dizer que, se ele não cumprir com esse pressuposto, que é de lei, a lei vai pesar sobre ele, porque isso dá detenção, inclusive, da prisão. A falta de prestação alimentícia dá cadeia. E é um dos crimes, nos termos do artigo 25, da Lei dos Crimes contra a Violência Doméstica, que não admite desistência do autor, não da vítima. A vítima não pode requerer ao Ministério Público, a solicitar que queira desistir do processo, já não admite desistência, por ser um crime de natureza pública. E pode-se deduzir que estamos aqui perante também um crime de fuga paternidade. Vê lá que ele pode estar a querer usar desse expediente dilatório, para tentar fugir da irresponsabilidade paternal. É preciso aferir a idoneidade sobre a integridade de honestidade desse indivíduo, e buscar um antecedente histórico curricular para saber de quem se trata de concreto, e se já tem feito essas práticas, se é um ato contínuo, se é um ato de reincidente, porque pode ser que é um indivíduo que já passa por esta via, e já tem feito práticas dessa natureza, para abusar da autodeterminação sexual de meninas que ficam sob sua tutela, sob seu controle, sob sua direção e sua liderança, e saber até onde vai a capacidade psicoemocional desse indivíduo. Ou, no mínimo, submetê-lo a um, levantar aqui um incidente, se calhar, de alienação mental, para ferir sob o grau de integridade, de idoneidade mental do indivíduo. Por outra, se não encontrar proteção junto do órgão de instrução criminal, nesse caso o órgão do SICA, se socorra ao Ministério Público, para pedir a intervenção do procurador neste dossiê, no intuito de responsabilizá-lo coercivamente a cumprir com as suas obrigações. Ele pode não estar obrigado a ficar com a menina, primeiro até porque a menina é menor de idade, está a perceber? E aqui é um incidente que levantamos, porque acredito que o tribunal vai se basear na base desse facto, por ser menor de idade, não responde por si, e presume-se que a menina foi sob estímulo, sob aliciamento, sob persuasão, aliciada a ceder, está a perceber? A ceder aos caprichos desenfriados do suposto pastor, e que sobre condição de qualquer coisa, repara, que as suas que são apontadas com uma arma na cabeça, não tem alternativa se não ceder aquilo que o suposto infrator quer que ela faça. Está a perceber? Porque se não houver aqui uma contraprestação, uma contrapartida, suponhamos até monetária, por causa da corrupção, mesmo com o combate de que se está a levar, ainda denota-se o seu resquício, e o que se quer é a todos os níveis, desde as maiores corrupções, até as médias e as pequenas corrupções, devem ser combatidas em todos os locais, e que eu acho que não se pode deixar isso, de forma de olhar isso de ânimo leve e deixar a pin branco, porque atos dessa natureza vão se perpetuando a cada dia que passa. sobre ato contínuo. Agora, se ele não assumir, se ele não assumir, nesta fase, a questão que tem a ver com assistência alimentícia, para garantir a evolução com qualidade da gestação da menor, da mãe do bebê, tem que se levar junto ao órgão de direito para ser severamente responsabilizado, exemplarmente responsabilizado. Exatamente, doutor. Consoante este caso, a que é de direito devemos nos queixar? É isso que eu estou a dizer. Se o homem do SIC não conseguir dar provimento à situação para cautelar os direitos superiores, a que atenta ao princípio do interesse superior do menor, que possivelmente está aí a cabia, pese embora ganha personalidade jurídica com o nascimento completo, não é? E com vida. Mas, enquanto nasce tudo, enquanto embrião, ele merece proteção, merece tutela do direito. E o Estado, por meio dos órgãos legislativos, o Parlamento, que aprovam as leis ordinárias, estabelecem, quer o Código da Família, quer a Lei dos Crimes contra a Violência Doméstica, e as outras leis supletivas, vêm a cautelar os interesses superiores daquele menor. Vai a PGR, em cada unidade policial tem o departamento da Procuradoria Geral da República, o Ministério Público os representa, para intentar a contentação. E solicitar a intervenção urgente, porque estes processos de crime, de violência doméstica, são céleres, pela sua natureza, são processos que merecem muita celeridade por parte dos autores de direito, para cautelar os direitos fundamentais, quer da mãe do bebê, quer daquele bebê, em fase de embrião, que está por vir ao mundo. Exatamente. Já para terminar, doutor, qual é a mensagem que deixa para a família desta vítima, no caso, desta vítima? Para não se resignarem, não se coibirem de continuar a lutar, ok? Porque o que se quer aqui garantir é que se faça justiça. Nós defendemos a legalidade, defendemos a justiça e não defendemos aqui o apadrinhamento. Independentemente do estrato social e da qualidade do sujeito, nós pensamos que as pessoas devem assumir a sua responsabilidade. Ele não pode se coartar, não pode se refutar de assumir a sua responsabilidade. socorra-se aos órgãos de direito que tutelarmente podem acudir os direitos do menor, como o INAC, como o Ministério da Família, para pedir uma intervenção subsidiária, mas, normalmente falando, é preciso ir aos órgãos da PGR, à Procuradoria Geral da República para segurar os direitos deste menor através da mãe. Não se pode olhar para isso e dizer, ah não, só vou começar a participar quando ele aderir à luz. Não, ele começa a participar agora com a despesa e depois, como ele é que tem dúvida sobre a originalidade ou não deste bebê, sobre a sua paternidade, ele é que tem que provar. Quem tem que ir a fazer o teste de DNA é ele, não é a menina. A menina não tem dúvida que ele é o pai. Está percebendo? Quem tem dúvida é que faça a prova e tenta sanar a dúvida de que tenha, que apresenta. Percebe? Então, é isso que nós queremos deixar aqui como recomendação. Primeiro é que é um crime que cria repulsa pública, cria indignação pública. Sabe quantos fiéis podem deixar de ir à igreja por causa da conduta desse pastor? Sabe quantos fiéis ele matou? Implicitamente? Psicologicamente? Espiritualmente? porque sabe quantos ele tem como referência e que por esse ato podem não ter discernimento para separar o joio do trigo? As consequências podem ser quase irreversíveis. Podem ser ilastimáveis. Quem vai reparar os danos que ele está a causar? A esfera moral, psicológica, afetiva dos outros entes sociais. Muito obrigado, doutor. Agradecemos a sua presença. Jesus está a chorar porque estamos a nos comportar como anticristos na terra. O céu está a lacrimejar. Os anjos estão a clamar para o socorro para ver se o mundo rebenta. Quer dizer, é preciso nascer uma nova geração. No mínimo, porque é um grande sacrilégio o que estamos assistindo. Enquanto os homens de Deus, precisamos orar mais para vigiar. porque ele se vigiai e orai. Com certeza. Desculpa lá, já querias fechar, mas sinto da parte do Criador vontade de dizer que precisamos continuar a vigiar. E vigiar significa estar atento em oração e ação concretas, positivas a bem da salvaguarda e da proteção da palavra do Criador. Que Deus abençoe. Amém. Me consta a vigia que mais um análise do dia chega ao fim. Eu convido os que continuam a acompanhar a partir das nossas páginas do Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Eu tenho lido sempre, seja feliz e faça alguém feliz. Boa tarde.